Bom galera, chegada de hoje, primeiro perfume no mês de fevereiro de 2022, John Verbatos 20. Vamos tá abrindo aqui, selo at-pack, lacrado, selofane, vamos tá abrindo. Um boxe, vou rasgar o selofane mesmo, não tô nem aí, sem dó. Aqui está a caixa, bonito né, primeiro perfume da casa, tô ensinando uma loja hoje, não resisti e comprei. Lembrando que isso é um vídeo apenas de unbox, vindo aqui a caixa, um plástico aqui que envolve a fragrância. Essa aqui é a caixa de fundo, aqui está o perfume, ele vem com esse pingente, né, um colar, né, do perfume, muito chique. Mais um plástico aqui que protege, tá aí. Tem um Verbatos 20, mais um plástico aqui que protege a tampa também. Vamos tirar, vamos romper. Olha que bonito. Ó, rompi agora o plástico que protege também o pingente aqui, o colarzinho do perfume, né, uma apresentação magnífica, muito bonita. Tampa ali, novamente. Vamos com esse borrifador, pra vocês aí. Um, dois, três e... A lente borrifador. Esse é o unboxing do perfume John Verbatos 20, esse pingente maravilhoso aí. O perfume é fantástico, tá, gente? Apresentação, tampa, caixa. Recomendo demais pra vocês. Em breve, deixa um like aí no canal. Em breve faço uma resenha pra vocês. Deixa o like, se inscrevam no canal. Acompanha a gente. E eu vou falar pra vocês com que perfume ele aparece, um outro perfumininho no mercado, tá? Lembrando, é o perfume da Yves Saint Laurent. Ele lembra muito o perfume da casa Yves Saint Laurent. Em breve pra vocês, deixa o like, se inscrevam no canal. Até a próxima.